Isso é parte daquela herança dos séculos de escravidão que nós vivemos que faz com que as populações negras no Brasil tenham sido seletivamente encarceradas em função, muitas vezes, de práticas de ordem puramente cultural. Porque o uso da maconha não é um crime, de um ponto de vista, digamos assim, de um conceito de justiça que abranja a ideia de que o crime é você ferir algum bem alheio. Pode ser a vida, pode ser a propriedade, pode ser até a reputação. Quando você ataca a propriedade, a vida, a saúde de alguma outra pessoa, você está cometendo um crime. Quando você se autolesiona, não há crime. Por exemplo, o uso excessivo de açúcar é um dos grandes problemas de saúde pública da nossa sociedade. A gente tem índices de obesidade, de males cardiovasculares, de diabetes. Temos que fazer uma restrição à excessiva circulação de açúcar, inclusive para crianças. E muitas vezes associadas, inclusive, com uma droga excitante, que são os refrigerantes com cafeína. A própria Coca-Cola, cuja origem continha cocaína e noz de cola, que é uma droga africana, era um estimulante desse tipo. Mas o consumo de qualquer tipo de prática que tenha, digamos assim, um risco imbuído para o indivíduo, não é um crime em si mesmo. Então, a maconha é uma aberração jurídica à sua criminalização, na medida em que está sendo penalizado o direito do indivíduo fazer o que quiser com o seu próprio corpo. A liberdade de usar uma droga ou outra, ela faz parte da mesma dimensão da liberdade de ingerir um alimento ou outro. Você pode ser abusivo, pode ser inadequado, mas, em última instância, é da sua liberdade definir esse tipo de conduta. Isso é um tema que é muito antigo no debate jurídico moderno. Se a gente pegar, por exemplo, o John Stuart Mill, um livro sobre a liberdade que funda o liberalismo do século XIX, ele vai explicitamente dizer que não se pode criminalizar o uso de qualquer bebida alcoólica. Tem um livrinho aqui, que é esse aqui, curiosamente, uma obra de época que foi publicada também no século XVIII, do Lisander Spooner, cujo título é Vícios não são crimes. Então, a ideia da criminalização de uma conduta que não fere um bem alheio é uma aberração jurídica. No caso brasileiro, isso vai se tornar o pretexto para o enquadramento criminal da população pobre periférica e racialmente definida, que é a população, enfim, mais vulnerável no Brasil, e que tem um uso de maconha que é, enfim, secular, vem da origem, enfim, das senzalas, em que havia a possibilidade de você ter um minuto de paz com o uso dessa planta. A seletividade criminal brasileira é tão grande que ela faz com que haja essa distinção que você mencionou naquele próprio poder, que se chama de poder discricionário da polícia. Quer dizer, o que leva um policial a avaliar se um determinado indivíduo está oferecendo um perigo público? Segundo a lei, apenas uma conduta criminosa flagrante, ou a existência de algum tipo de crime anterior que envolva o uso de um mandato. A polícia não teria o direito de fazer revistas, de ficar, enfim, invadindo a intimidade e a privacidade de qualquer cidadão simplesmente em base à suspeita de que ele pode cometer um crime. É preciso que o crime tenha sido cometido. E o caso da maconha acaba sendo o pretexto principal para esse statecraft, essa espécie de técnica do Estado para conseguir aumentar o seu poder de coerção. Com o álcool nos Estados Unidos foi muito semelhante. As maiores vítimas da lei seca eram as populações negras, acusadas de serem os piores bebedores que se tornavam ladrões, assassinos e estupradores porque bebiam. É o tema, inclusive, daquele filme do Griffith, o nascimento de uma nação que faz, enfim, uma idealização da Ku Klux Klan, que era a organização racista dos fazendeiros americanos, que alcançou um auge no período dos anos 30, que eram os anos justamente 20 e 30, o período que vai até 33, que foi o período da lei seca. E esse foi o auge da Ku Klux Klan. Então, nos Estados Unidos, também, a proibição do álcool servia para a mesma finalidade seletiva de buscar na população as camadas mais vulneráveis, mais pobres e mais negras para serem, enfim, assediadas, humilhadas e reprimidas, inclusive, de uma forma letal, porque o número de mortes causadas pela guerra às drogas é espantoso. O Brasil, assim como já foi no passado o México e a Colômbia, é talvez o país que mais vítimas sofreu desse processo da guerra às drogas. É bom lembrar que tanto o México como a Colômbia, que hoje tem governos de esquerda, estão num processo intenso de legalização das drogas, não só da maconha, mas das drogas em geral. No caso da maconha, já é antigo o processo de legalização que está em curso no caso da Colômbia e do México. O que tem, enfim, diminuído a potencialidade do crime organizado em se apropriar dessa commodity tão rentável e que se torna mais rentável ainda quando é proibida. Esse crime organizado também é bom que se diga, não é o crime dos favelados, dos que são os distribuidores do produto, mas é o crime do grande patronato que é dono de fazendas, de helicópteros, de esquemas de produção e de transporte industriais. Então existe uma indústria que se beneficia da proibição e que é talvez um dos maiores lobbies contrários ao processo de legalização. então... Então...